Eu vou tapar? Tapar? Tampar? Olá, caseirinhas e caseirinhas, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus! Pessoal, hoje nós vamos fazer aqui um frango xadrez que eu custei aprender a fazer desse jeito, viu? Aí você pega uma dica daqui, um truque dali e saiu o meu frango xadrez. Gente, ele não tem nada a perder, sabe aquele da caixinha que a gente paga uma fortuna? Bom, aqui na minha cidade nem tem, mas se tem aí na sua cidade você sabe o quanto é caro, né? E ele realmente é muito simples de fazer em casa. Vamos ver então o que nós vamos precisar? Bom, aqui eu já tenho um quilo de filé de peito eu corto ele, gente, meio grosseiramente assim, ó daí você vai no seu gosto aí, tá bom? Aqui eu temperei com alho, gengibre, vinagre e um pouquinho de molho de soja, um pouquinho de shoyu não coloquei sal pra não te dizer que não tem nada de sal aqui eu só usei um pouquinho de sal na hora de espremer meu alho de socar meu alho, só isso e então tá aqui o alho, gengibre, o shoyu e o vinagre aqui, amido de milho escureceu tudo amido de milho eu tenho em média aqui umas 300 gramas pode ser que falte e pode ser que sobre e óleo pra fritar então essa aqui é a parte do frango aí pro molho nós vamos usar, ó eu deixei um dedinho pra baixo de um copo de molho de soja, né? de shoyu ali eu tenho dois copos de água eu já vou misturar os dois aqui então são dois de água e um de shoyu vamos usar um pouquinho de molho inglês um pouquinho de óleo de gergelim gengibre eu vou usar umas duas colheres de sopa meia xícara de vinagre de álcool se você tiver aí o vinagre de arroz melhor ainda, tá? eu não tenho vou comer o vinagre de álcool branco mesmo meia xícara de café de açúcar esse vai ser essa é a parte do nosso molho aqui, pra finalizar o nosso frango e dar aquela cor toda especial eu tenho meio pimentão de cada cor aqui se você quiser pôr mais você vai ficar à vontade caprichei na cebola eu tenho duas cebolas médias picadas que eu amo essa cebola duas cebolas médias picadas tá vendo, gente? eu cortei tudo bem grosseiro assim aqui é uma comida que a gente quer ver tudo aparecer, viu? e uma xícara de amendoim no meu caso, hoje eu tenho amendoim japonês mas você pode estar usando sem casca você pode estar usando amêndoas castanha de caju você pode estar usando aí o que você quiser e por último, o cheiro verde vou falar pra vocês que eu preferia ter só a cebolinha e eu ia picar ela bem grosseira bem grande mesmo assim dos dois centímetros o pedaço mas eu já tinha picado o meu cheiro verde aqui da semana e não tenho outro em casa então vamos lá eu vou começar com o nosso molho aqui eu coloquei na panela umas duas colheres de sopa de óleo de soja e vou acrescentar o nosso açúcar só vou dar uma mexidinha aqui e deixar ele quietinho pra caramelizar só espalhei a hora que ele começar a caramelizar eu venho mostrando o ponto pra vocês olha aqui gente, tá vendo? ele tá dourando porém eu não quero que ele passe muito desse ponto então eu vou colocar aqui agora o nosso gengibre se você quiser colocar alho aqui você pode pôr, tá? eu não vou colocar porque eu temperei e o meu frango tá bem puxadinho no alho aqui o gengibre se agregando com o açúcar olha só ele já tá todo caramelizado naquele açúcar agora eu venho com o nosso vinagre muito cuidado nessa hora porque espirra deixei um minutinho ali só pro vinagre dar uma reduzida no álcool tá beleza agora eu vou acrescentar um pouquinho de óleo de gergelim cuidado porque ele é forte, tá? e eu não coloco antes gente, senão ele queima ele já é torrado senão ele queima agregado aqui já vou colocar aqui já vou colocar aqui umas duas gotinhas do nosso molho inglês bem pouquinho porque ele também é danado pra pra querer aparecer mais que todo mundo tudo aqui eu vou acrescentar a nossa água com o shoyu que eu misturei praticamente a nossa base é essa daqui eu só vou abaixar o fogo agora e esperar que ele comece a ferver dos ladinhos cuidado porque isso aqui a hora que sobe a hora que ferve ele costuma subir, tá? então vou deixar quietinho aqui em fogo baixo enquanto isso eu já vou colocar uma panela com óleo pra fritar o nosso frango nosso molho quietinho lá e nosso óleo aquecendo aqui agora o que eu vou fazer? nós vamos empanar esse frango, ó eu vou tirar ele daqui e passar aqui pro amido vou passar todo ele eu já falei pra vocês antes, né? que na hora de empanar eu gosto de praticidade então o amido tá ali o frango todo ali eu vou tapar tapar? tampar? eu vou tampar aqui e vou sacudir esse frango pra que ele empane olha, o nosso molho já começou a ferver então eu vou desligar o fogo e deixar ele quietinho ali olha só, pessoal tá todo empanadinho o nosso frango o nosso óleo já tá ali aquecido agora eu vou pegando na mão assim como nós empanamos ele aqui no tapa eu gosto de dar uma apertadinha pra que esse amido envolva realmente bem o frango e aqui eu exagerei nas minhas 300 gramas de amido podia ter colocado menos e vou fritar gente essa friturinha com esse frango empanado no amido vai fazer uma diferença nesse prato que você não calcula antes eu fazia ele só refogando ele sabe? depois que eu aprendi dessa forma que nunca mais não vou deixar fritar demais é só pra ele fazer a casquinha por fora que ele vai acabar de cozinhar lá no molho depois vou pondo aqui e já mostro pra você olha só gente ele já tá cascudinho tá vendo? ele já formou uma casquinha em volta dele então eu já vou tirar e vou pôr ele escorrer aqui aí eu vou fritar todos os outros até dar esse mesmo ponto quase dando pra tirar a segunda fritura aquele que escorreu ali eu já vou colocar ele aqui no nosso molho só que o fogo tá desligado coloco ele ali deixo ele quietinho pra eu poder tirar a segunda remessa gente olha o tanto de amido que sobrou aqui ó que dó né eu ainda não vou descartar ele porque pode ser que no finalzinho a gente use um pouco aí eu vejo aí né muita gente reaproveita né a farinha de rosca depois que empanou coa gente eu sou totalmente contra o desperdício só que tem coisa tem coisa que eu acho que não vale a pena a gente correr o risco né ali teve em contato com proteína cru então eu não sei eu fico com um pouco de receio tô tirando a segunda parte a segunda fritada vou fritar mais ali e a hora que eles estiverem todos lá dentro da panela eu volto com você olha só o franguinho todo aqui agora eu só vou dar uma misturada aqui e deixar ele no fogo bem baixinho pra cozinhar por dentro e tá vendo como tá ralinho esse caldo ó talvez depende a qualidade do amido talvez o próprio amido do frango vai acabar engrossando se não eu vou dissolver um pouquinho no final pra colocar aqui gente esse franguinho aqui acompanha muito bem aí no canal eu tenho um arrozinho oriental fica muito gostoso viu é só você voltar alguns vídeos aí você vai achar lá arroz oriental e também é um repolho agridoce né o repolhinho chinês hoje aqui eu só vou fazer um arrozinho com cenoura e o repolhinho chinês mas até com macarrão com manteiga com tudo fica bom eu só não gosto assim com feijão com essa misturança né mas o macarrãozinho na manteiga fica excelente também e o bom disso aqui é que se sobrar você pode congelar tranquilamente viu na geladeira você vai durar vai ter a durabilidade de uns 3 dias mas no congelador por até 6 meses no freezer então tá bom tá no fogo baixinho aqui eu vou tampar e deixar ele cozinhando porque eu só fritei realmente pra fazer lá a casquinha dele né então eu vou tampar e deixar quietinho olha só gente eu deixei aqui ele em foguinho baixo uns 15 minutinhos o caldo já engrossou bastante o frango tá bem cozido por dentro e agora vai ser vapitvult agora eu vou pôr a cebola desliguei meu arrozinho com cenoura ali ó vou pôr a cebola e agregar cebola misturadinha eu vou colocar o meu amendoim misturo também tudo juntinho agora o pimentão gente isso aqui pra mim é jogo muito rápido tá porque eu gosto dos vegetais bem al dentes bem crocantes se você gosta mais cozidinho você deixa um pouquinho a mais eu vou deixar aqui coisa de 1 ou 2 minutos com a panela tampada pessoal embora eu goste dele mais grossinho eu acho que ele tá muito consistente ó porque depois que ele secar depois que a gente desligar o fogo ele vai continuar secando não tem problema nenhum você acrescentar mais um pouquinho de líquido aqui nesse momento viu já provei o tempero pra mim tá ótimo não precisa de mais nada só deixar os vegetais amolecerem um pouquinho só pra mim se você gosta de mais cozidinho aí você deixa um pouco mais olha gente que cor bonita que fica que lindo né pra mim já tá ótimo o que eu vou fazer agora eu vou salpicar um tanto de cheiro verde gente eu enchi a mão aqui tá vou desligar e abafar ele só uns minutinhos em seguida eu vou tá colocando pra você ver numa vasilha de vidro pra você ter noção do quanto que tá bonito isso aqui dá vontade de comer não dá gente prontinho gente tá aqui o nosso frango xadrez todo suculento todo colorido delicioso pode fazer aí que você não vai se arrepender viu aqui eu tenho uma saladinha do meu repolho agridoce já tem receita dela aí no canal pode procurar que você vai encontrar e aqui o nosso arrozinho com cenoura todo amarelinho ó gente esse arroz ele tem uma técnica toda diferente de preparo se você tiver interesse aqui você não tá conseguindo ver mas ele fica realmente bem amarelinho se você tiver interesse me conta aí nos comentários que a gente pode tá fazendo junto tá bom gente esse foi o nosso vídeo de hoje muito obrigada pela companhia muito obrigada por estar aqui e até o próximo e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.